No futebol, a cidade e toda a região estiveram bem representadas. Depois de inaugurado seu estádio próprio, o Nacional entrou numa corrida contra o tempo para montar uma equipe competitiva em 2014 e deu certo. O Tom Bense também se destacou nos gramados e nossos finais de semana ficaram cada vez mais animados com as vitórias. 2014, sem dúvida, foi um ano para o esporte em Muriaé. Reportagens especiais não faltaram, desde a frustrada parceria entre o NEC e o Nacional de Muriaé, que acabou com o time rebaixado para a Série B do Mineiro e que deixou algumas goleadas históricas na memória do torcedor, como os 4x1 sofrido pelo Cruzeiro. Por outro lado, vimos o Nacional de Muriaé voltar aos gramados e disputar um campeonato oficial depois de 30 anos. Jogos eletrizantes e muitos gols não faltaram. Com a vitória, o Nacional se tornou o líder isolado do Grupo B com 7 pontos, graças a uma dupla de ataque que tem feito a diferença nas partidas. A cada jogo disputado aqui em Muriaé, a torcida deu o seu show nas arquibancadas. Em 2014, o estádio Soares de Azevedo abriu seus portões, mostrando a sua força. Ganhou até o apelido, o Gigante da 356. Grandes equipes realizaram algumas partidas no estádio, como o América Mineiro, que enfrentou o Náutico, jogo válido pela Série B do Brasileiro, com grandes craques comandando o time. A gente sempre quer fazer gol, independente de onde seja. A gente é atacante, a gente tem esse intuito de sempre estar marcando os gols. Esse é o nosso objetivo, de mantermos ali na liderança. Temos jogos muito difíceis com a equipe do Náutico. E agora jogando em Muriaé, a cidade é muito bacana, um estádio muito bom também, que dá tantas condições de poder jogar. Outro jogo que sem dúvida entrou para a história da cidade foi a final da Série D do Brasileiro, que consagrou o Tom Bense como o primeiro time campeão brasileiro da Zona da Mata. Depois de um campeonato disputado, o Tom Bense levanta a taça de campeão brasileiro pela primeira vez e justifica a boa atuação que teve ao longo do ano. Os torcedores do Brasil de pelotas invadiram Muriaé e tentaram estragar a festa. Mas o título não foi para o Sul. Ficou aqui em Minas, na casa de uma das equipes mais tradicionais do estado e que pretende dar muitas alegrias ao torcedor em 2015. Tabata Cury, Ian Cabral, Poliana Botelho, Albino da Rocha, Antônio Luiz. Esses foram alguns dos atletas de Muriaé que se destacaram no esporte em 2014. Foram inúmeras reportagens mostrando as dificuldades e as vitórias de quem opta por um estilo de vida diferente do convencional. Uma nova atividade esportiva, até então desconhecida em Muriaé, ganhou destaque nacional. Hoje, o sétimo melhor do Brasil em físico e turismo é muriaense, Antônio Luiz, que começou a malhar para superar um fato inusitado. Antônio Luiz começou a malhar aos 15 anos de idade. Muito mago sofria bullying na escola. Ele começou a se preparar para as competições aos 24 anos de idade e há um ano já vem dando resultado nas competições. As mulheres estão cada vez mais se destacando no esporte. Tabata foi uma das primeiras a conquistar títulos. E eu tento fazer a minha preparação não voltada sempre para o campeonato. Eu tento sempre me manter bem, bem próxima do campeonato, para que se eu resolver participar de algum bem próximo, eu possa só ajustar os padrões da categoria e disputar. Neste esporte, como em todos os outros, a alimentação é fundamental. Esses bons hábitos que a gente vem praticando, que elas conseguem ter essa disciplina alimentar, com certeza isso reflete uma melhora da saúde das garotas. Com certeza. Saindo das academias e indo para o asfalto, Sr. Albino, aos 68 anos, deu uma aula de superação em muita gente nova quando participou de uma maratona no deserto do Atacama, no Chile, e faturou a primeira colocação. Foram três meses de treinamento sobre sol quente. Treinava aqui em Murié na hora de meio dia e uma hora, sendo chamado de velho maluco, mas as pessoas não estavam sabendo qual era o meu objetivo. Os muriaenses vibraram com os lutadores em 2014. A cidade foi bem representada no ringue. Pela primeira vez, foi realizado um campeonato mineiro de Muay Thai em Murié. A gente está treinando aí muito forte, pesado para esse campeonato. Não é diferente, a gente sempre treina assim para todos os campeonatos. Vimos também Poliana Botelho chegar à final do XFC e se tornar uma das melhores lutadoras de MMA do Brasil. Vamos lá, vamos pegar essa, ganhar essa final e daí para frente a gente vai esperar, se Deus quiser, vai abrir várias portas. E por falar em MMA, Ian Cabral, lutador do UFC, passou por Murié e falou com exclusividade para a nossa equipe. Ian Cabral costuma vir a Murié pelo menos duas vezes por ano. E quando ele chega aqui, faz questão de rever velhos amigos que o ajudaram no início da carreira. 2014 foi um ano de superação para alguns, para outros de conquista. E o que esperar de 2015? Muitas vitórias, dentro e fora dos ringues.